Diretora, hoje acontecendo uma jornada aqui da PAI, a PAI está promovendo, falando a respeito de autismo. Com certeza, boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Nós estamos hoje realizando um sonho, uma jornada de autismo, que era o que a gente tinha necessidade de muito tempo aqui na região. Temos 450 pessoas participantes da região toda. Aqui o município de Tenente Portela, Miraguaí e Vista Gaúcha não tem aula hoje, então os professores, pais estão aqui. Nós temos a Pandorga Autismo, que é uma associação que trabalha só com pessoas com autismo. Diretora, as pessoas que aqui estão, elas são somente de Tenente Portela ou da região? Não, toda a região, toda a região. Nós temos o seu Nelson e a dona Raide, que são os que estão fazendo os palestrantes do dia, que vieram aqui, então, para colocar uma coisa mais prática. Era o que a gente tinha necessidade. E nós estamos muito felizes porque realizamos e estamos com todo sucesso nessa promoção. Os principais assuntos abordados são em relação ao autismo, né? Nos fale um pouco a respeito do autismo. Olha, são pessoas que têm transtornos de espectro autista, que têm dificuldades na comunicação, dificuldade em relacionamento. São várias as características, eu não vou te colocar todos assim, mas assim, são pessoas que estão geralmente à margem, né? Que não conseguem ter uma socialização muito grande. Nós temos bastante casos aqui de pessoas com autismo e toda hora tem um diagnóstico. Como está dando muita incidência e como estava sendo muito difícil trabalhar com essas crianças, até nas escolas regulares, adaptação, a gente resolveu, então, também trazer alguma informação maior. Nós temos aqui, então, essa associação que trabalha só com autistas e eles estão passando para os professores e pais uma parte bem prática. Como identificar quais os sinais, o que fazer, como encaminhar, né? Como lidar com isso. Está sendo muito bom, o pessoal está gostando muito e a gente também tem que agradecer muito, sim, a comunidade aqui que colaborou para que a gente fizesse esse evento. Tanto a prefeitura municipal, nas suas secretarias de educação, assistência social, os bancos e instituições que também ajudaram, colaboraram com alguma coisa, a Corsã, também as floriculturas que ajudaram na decoração, a professora Rosane, a Câmara de Vereadores e toda a comunidade. Nós temos professores das APAES, da região, nós temos professores das escolas estaduais e municipais, pais interessados. Assim, acho que a gente atingiu bem o objetivo, que é um pontapé, né? É uma sementinha que a gente está semeando e que precisa ser muito, muito, muito estudado e muito trabalhado. Precisa ter muito conhecimento para trabalhar com essas crianças. Diretora Nelma, essa associação, a Pandorga, ela é da região metropolitana de Porto Alegre, isso? Sim, ela é de São Leopoldo. A gente já fez formação lá, os funcionários da APAES, técnicos, a gente fez formação e desde dois anos atrás a gente já vem, porque é difícil a gente conseguir com que eles venham para o interior, né? Então, a gente já vinha desde dois anos tentando marcar data, marcar data. A gente, de início, tinha marcado no cult, mas como as inscrições foram muito grandes, a gente teve que trocar o local. E a gente ficou bem feliz, né? Porque a gente está atingindo o objetivo que é com que as pessoas também recebam essas informações, né? O site Portela Online agradece a sua disponibilidade aí. Muito obrigada, nós que agradecemos pelo apoio, pela toda essa parte de divulgação. Muito obrigada. Obrigada.